Um dia ensolarado é lindo, mas pode ser bem quente. Conheça uma película que vai proteger você, sua família e o interior de seu veículo desse calor. A Window Blue é uma película que bloqueia os raios UV e, diferente das películas comuns, é capaz de reter os raios infravermelhos que são responsáveis por grande parte do calor do sol. E ainda tem garantia vitalícia e selo de originalidade. Window Blue. Proteção e economia para a vida. Tchau.